Se for a saudade, eu amo a mim Oh, 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 oh Eu amo a sua vida O amor que eu perdi pra Deus É o entorno da minha vida Quanto sou o seu desejo Eu quero ser amarelo Nessa casa de história Vem com todo amor do mundo Vem com todo amor É o entorno da minha vida Vem com todo amor Se for a saudade, eu amo a mim Se for a saudade, eu amo a mim Se for a saudade, eu amo a mim Pois a saudade, eu amo a mim Pois a saudade, eu amo a mim Se for a saudade, eu amo a mim Eita 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 Música Olha o que foi, baby Música Se não riu Não riu Música Mais uma vez Música